Tu me acostumbraste Mar de alheio, o mar de norte, a vida é morte O morro foi feito de samba, de samba, de samba Não deixo o samba morrer, eu não conseguia É uma aviança Caca verde, caca verde Éber Pires, moça verdade Magic E a Nina Hoffer, por favor Muito obrigada